Provérbios capítulo 30 Palavras proféticas do sábio Agur Palavras de Agur, filho de Jaque, o mesaíta, que proferiu este homem a Etiel e a Alcal Na verdade eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual o nome do seu filho? Se é que o sabes Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele Nada acrescente as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso Duas coisas te pedi, não mais negue, antes que morra Afasta de minha vaidade a palavra mentirosa Não me dês nem a pobreza nem a riqueza Mantenha-me do pão da minha porção de costume Para que, porventura, estando farto, não te negue E venha dizer quem é o Senhor Ou que, empobrecendo, não venha furtar E tome o nome de Deus em volta Não acuses o servo diante do seu Senhor Para que não te amaldiçoe e tu fiques o culpado Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiza sua mãe Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos Mas que nunca foi lavada da sua imundícia Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas Para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá Essas três coisas nunca se fartam E com a quarta nunca dizem pasta A sepultura, a madre estéreo, a terra que nunca se farta de água E o fogo nunca dizem basta Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe Corvos do ribeiro os arrancarão E os filhotes da águia os comerão Essas três coisas me maravilham E quatro há que não conheço O caminho da águia no ar O caminho da cobra na penha O caminho do navio no meio do mar E o caminho do homem com uma virgem O caminho da mulher adulta é assim Ela come, depois limpa sua boca e diz Não fiz nada de mal Por três coisas se alvoroça a terra E por quatro não se pode suportar Pelo servo quando reina E pelo tolo quando vive na fartura Pela mulher odiosa quando é casada E pela serva quando fica herdeira da sua senhora Essas quatro coisas são das menores da terra Porém bem providas de sabedoria As formigas não são um povo forte Todavia no verão preparam a sua comida Os coelhos são um povo débil E contudo põem a sua casa na rocha Os rafanhotos não têm rei E contudo todos saem E em bando se repartem A aranha se pendura com as suas mãos E está nos palácios dos reis Estes três têm um bom andar E quatro passeiam airosamente O leão, o mais forte entre os animais Que não foge de nada O galgo, o bode também E o rei, a quem não se pode resistir Se procedeste loucamente, exaltando-se E se planejaste o mal Leva a mão à boca Porque o mexer do leite produz manteiga E o espremer do nariz produz sangue Assim, o forçar da ira produz contenda